O que eles querem é brinquedo. Uma pistola de água. Eu gosto de brincar e de se molhar de arminha. Foi assim também com Tassiana, que logo que chegou na loja, se encantou com esse brinquedo e foi amor à primeira vista. É, eu cheguei aqui querendo um brinquedo, mas daí eu vi esse e preferi esse. Eu escolhi esse buberanga aqui, que eu achei bem divertido para brincar com os meus amigos. O Natal é um dos períodos mais esperados pela indústria de brinquedos. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, 30% do faturamento anual está concentrado nessa data. Por isso, as vitrines foram tomadas por lançamentos do gênero. Em Francisco Beltrão, o comércio especializado em vendas de brinquedos está de olho na preferência dos pequenos consumidores. Os chamados brinquedos de montar e também os tradicionais, como as bonecas e os carrinhos eletrônicos, estão no topo da lista. A procura agora está sendo muito grande do brinquedo chamado Lego. É uma marca bem divulgada agora, aumentou muito agora no mês do Natal. Nada mais é que mais ou menos peças de montar com uma variedade muito grande e uma tecnologia. Mostrou, nossa, tem brinquedos que se movimentam, montam um robô. É muito legal, está sendo bem procurado agora. E também os tradicionais, carrinhos de controle, sai muito. Os bonecos, as pistas da Hot Wheels também agora saem bastante. Que é o brinquedo tradicional procurado agora pelos pais. Para os pais, não tem erro. O que diverte a criançada ainda é a principal dica na hora de escolher o presente de Natal. E agradar certinho quem mais gosta. Olha, criança com certeza gosta de brinquedo, né? Tem que dar brinquedo. Além de outros presentes, chocolate, eles querem brinquedo. Roupa, essas coisas, mas a preferência deles é brinquedo mesmo. Roupa, essas coisas, mas a preferência deles é brinquedo.